Quando a água ou o gás acabar, não precisa mais se preocupar Chame logo o Davi Gás, que a entrega rapidinho a gente faz É no 3322 5380, ligue ou chame no WhatsApp com o Davi Gás É rapidinho, além do preço baixo e qualidade Só basta você me ligar, que eu vou correndo te entregar Só basta você me ligar, que o Davi Gás vai te entregar Davi Gás